Vamos lá então, bora pro segundo mapa Raven, mapa de escolha agora sim da Feneric, né? E a Zeta vem então com Killjoy, Sky, Astra, Raze e Chamber. E do outro lado a gente tem então Breach, Jet, Astra, Killjoy e Sovalet. Pequena atualização aí da Zeta nessa comp, né? Então ela tinha comentado já, eles permanecem com a Raze, mas vão trazer a Astra, né? Anteriormente estavam jogando de Omen. E aí a Feneric também é um time que vai jogar bem padrão, respeitando o que eles já traziam também. A Astra, Breach, Jet, Killjoy e o Sovalet do Léo, que a gente já elogiou bastante. Veio na Fracture e vai vir nesse mapa que já era esperado. E o Chamberzão também, né? Esse Chamber aí não era jogado pela Zeta, pelo menos não foi recentemente aí. E na grande parte dos confrontos que tiveram durante o ano. Então estudaram, até achava esquisito porque a Zeta usou Chamber em Fracture e Lotus, né? Que não são mapas tão conhecidos aí do Chamber recente. Tá sendo mais utilizado até na Raven e na Bind. Então cabe demais esse Chamber aqui. É verdade, eu acho que eu não reparei no Chamber, mas é verdade. É, o Lass não larga, né? O queridinho dele não tem jeito. Não larga o osso, né? Não tem o que fazer. Só que não acho que ele tenha sido um grande diferencial nesse primeiro mapa. Não achou muito jogo. A Feneric deslizou aí pra cima de outros lugares que ele não estava. Desviou bastante dele também. E não acho muito complicado a Feneric fazer isso agora, principalmente no mapa de três Spikesites. É, acho que você trouxe um bom ponto, Tonelo, na minha visão, que esse mapa a Zeta trazer vai ser bem difícil pelos resultados que eles tiveram. Não é um mapa que eu vejo eles tão bem preparados quanto a Feneric, né? Que trouxe ele ali como escolha. E é um dos melhores mapas da Feneric, né? Sete vitórias, apenas uma derrota. Assim como a Lott, que tem doze vitórias e uma derrota. É um dos mais jogados e mais vencidos pela equipe aí do VCTMEA. Então, vai ser complicado, mas quem sabe. XM, pra Zeta e a esperança é a última que morre. Tá em ela e já o sonho tá lá. É isso, vamos lá então. Bora pra esse segundo mapa. Agora a Feneric começando nesse lado de ataque. E já vem avanço ali pelo rato. Apenas o Sugarzinho defendendo. O Alphire já leva ele, o Tem, que fez o avanço pelo long. Não achou ninguém. Agora sim, o Dirk consegue pegar essa informação. Aí vem o Stun, a jogada muito bem ensaiada. E o Dirk leva também o Tem para aumentar a vantagem. Só que a Feneric ainda não fez essa passagem. Na Smoke, o Crow tentou surpreender. O Depp ainda leva o Dirk. Mas tá aí um round bem controlado, um round bem tranquilo. Um 4 contra 1, né? E tá muito distante o As. A Feneric vai sair na frente. Então, inclusive, eu queria aproveitar esse momento para pedir desculpas porque eu estou sendo cancelado, xingado na internet. O que é isso? Porque eu falei que a Feneric são os atuais campeões e não são, né? A Laude é o atual campeão do Champions. Realmente, a Feneric são os últimos campeões. Os atuais campeões internacionais. Todo mundo te entendeu. Não mundiais. Falha no engano, falha no engano. Falei besteira, mas é isso. Então, a Feneric é o último campeão internacional. Mas os atuais campeões mundiais, realmente, é a nossa queridíssima Laude. Então, tá aí, né? Espero que ninguém tenha ficado muito ofendido. A Zeta, cara, fez uma atualização na composição, né? Além dessa Astra, eu não tinha reparado também, mas a própria Sky, né? Voltando ali para as mãos do Crow. Então, preparou uma composição um pouquinho diferente do que não estava dando certo para tentar bater de frente com a Feneric, mas já de cara na pista é um desastre, né? A gente vê que o Dirk bateu ali no caminho de rato, no primeiro jogador, abriu um baita de um espaço ali no Spike Site da A. E ficou difícil, mesmo com alguns abates. A Zeta não conseguiu trazer esse round, não conseguiu sobreviver aí ao caos imposto, né? Pelo time do EMEA. E agora, risca aí alguns armamentos, né? Frenzy, tem ali também Bucky nas mãos do Tem. O problema é que para dar certo tem que estar colado nele, né? Pois é, difícil demais o round para a Zeta. E a Feneric já botou a Spike no chão, né? Então, tudo se encaminha aí para um 2x0 e realmente para um mapa, né? A gente imagina que não deve ser um mapa fácil aí para a Zeta. O Chronicle já leva o Lass. E agora, uma smokezinha ali para a base. Vai controlando a situação. O Leo arrisca o disparo ali na direção da Dumbledore. São três jogadores chegando por ali. Agora, ele acerta. O Jogadinho fica miado. Leva o Tem. O Dep está com 18 de vida. E realmente complica ainda mais o que já estava difícil. O Durk escapou, mas não do Sugar Zero. Mas o tempo realmente já não é suficiente. E a Feneric vai confirmar, então. 2x0 aí no placar. Deu para recuperar uma Vandal ali o Dep, hein? Não vai guardar pelo menos, não. Caem os três jogadores. Quase que ele conseguiu guardar. Quase, quase. Por muito pouco. Mas está aí. Então, a Feneric começa com o pé direito também esse mapa da Raven. Como a gente está falando, né? É um time que já está muito acostumado no seu padrão de jogo. Que é um padrão agressivo, é um padrão respeitoso. É um padrão que sabe se apegar quando tem que se apegar ali aos fundamentos do FPS, do jogo. E agora a Zeta vai ter que começar a fazer uma leitura na defesa de como que vai bater de frente com isso, né? O lado atacante da Raven permanece forte. É um lado que a Feneric gosta de jogar. E como que vai atrapalhar a vida do Chronicle, Durk e companhia de conquistar esse espaço de uma maneira tão fácil. Talvez propor alguma batida, talvez colocar ali o tempo um pouco mais pra jogo. Mas não dá pra só arriscar, né? Algum tipo de jogada. Eles podem acabar perdendo espaço de mapa. É o que já acontece. Essa B está praticamente aí nas mãos da Feneric. É, já faz uma entrada muito rápida. E o Plenty já vai acontecendo. Mas o Chronicle só clicou, né? E já recua, né? Talvez esperando a equipe da Zeta gastar algum recurso. Mas o domínio da Dumbledore também já acontece. O Depp está esperando ali na curta distância. O Alphire vai abrindo mira. Apareceu a ponta da arma. O Depp pega essa aqui. Mas do outro lado, o Buster não conseguiu fazer a troca-tempo pra salvar o Chronicle. Caem dois jogadores da Feneric. Agora a Zeta tem uma chance. Mas o Buster agora sim, né? Ele consegue ali um tapa pra cima do Sugar Zero. E deixa tudo igual de novo. Três contra três. Se redime ali o capitão da Feneric. E vem cartucho de tinta lá da base. O Durk já está esperto. A Smoke meio que protege ele, mas também tira visão. O Durk está esperando do outro lado. O Tem leva o Buster. E agora o Tem de novo. Duas kills pra ele. É o Durk no clutch. Laza parece dar na cara. E a Zeta garante o primeiro ponto no seu round bônus. Dois a um. A Feneric se confundiu um pouco ali no domínio do meio do mapa. A gente viu que na B eles já de cara mais usam ali pra fazer uma passagem pra Dede. E depois, né? Finalizar no aspecto da seu plant. Mas mesmo assim, o round meio truncado fica nesse 3x3. O Depp vai fazer um roundaço aqui derrubando esses dois jogadores na Dede, né? Dificultando um pouquinho o plano de jogo da Feneric nesse round. E aí o Buster, como a gente falou, até traz de volta. Mas o Tem, que mirona, né? Do Tem pra conseguir corrigir um pouquinho e deixar esse round ainda aparelho. E é o primeiro ponto ali da Zeta, né? Num round bônus que também não estava mal armada a Feneric. E assim, não prejudicou tanta a economia, né? O ataque, muito por conta do Plant. Se sustenta bastante essa economia pro próximo round. É isso, né? Vem uma excelente compra ainda. O Stun é bom, só que ainda consegue escapar. Ali o Tem do Long. E o Dirk já fez ali esse avanço pro caminho de rato. Mas muita calma, né? Parece que agora a Feneric vai trabalhar esse round. Buster também começa a trabalhar em direção ali ao Long. O Lobo parecia que não ia ver, né? A posição do Dirk, mas no final das contas ele ainda olhou pra trás. Já tem essa informação agora a equipe da Zeta, que fica marcando com o Lass. Que ainda tem uma marca registrada ali na boca. Só que a Zeta tem que somar ou pelo menos dar esse contato agora. Porque se deixar a Feneric correr e trabalhar o segundo, terceiro tempo de round, não tem spot nessa comp. Vai ter que ser no máximo nos bentivis ali do Crow e olha lá. Então a Zeta não avançou os seus jogadores pra pegar essa informação um pouco mais avançada. Pra poder pensar depois, pra jogar no retake, independente do spec site que seja, eu acho que vai ser um pouco complicado. E olha como tá espalhada pelo mapa, né? A Feneric vai marcando ainda aqui com o Dirk o rato, mas já tem dois jogadores se encaminhando lá pra C. Já vem drone, inclusive, né? Do Léo pra buscar informação. A rotação da Zeta já começa a acontecer. Mas não é pra lá não. É apenas um fake que o Chronicle também vai vendendo com esse spray. E olha a judge do Tenka. Será que vai esperar por isso? Ele tá muito bem posicionado pra pegar o primeiro. Leva apenas o Dirk, o Monster faz a troca agora. Com 12 segundos, o Lass tá por perto pra impedir esse plant. Vem a Bang, ele fica cego. A Spike é plantada. O Monster cai imediatamente após o plant. Mas ainda é um 3 contra 3 pra Feneric acreditar nesse after plant. É, ainda é bem viável pro lado da Zeta ali de conseguir fazer esse retake. Mas vai ganhando tempo a Feneric. Gasta o dado de choque ali o Léo. Vai ganhando tempo. O Chronicle também agora no caminho de rato. Já percebe a aproximação dos jogadores. Ele tem socão. Ele tem ainda flash. Mas acaba eliminado pelo Dep. E agora a vantagem pra Zeta. O tempo vai passando. Vamos ver. O Léo. Léo o dele. Léo de novo. A troca é feita. Lass. Vence o Clutch 3. Kills pra ele. Empato. Jogo a Zeta. E esse mapa parece que a Zeta chegou mais ligada aqui, hein, Lath? É, contando com o individual também, né? De novo. Tem fazendo um roundaço nesse round anterior. Agora, nesse momento, o Lass brilhando, né? Quase por pouco, né? Ele não consegue parar esse plant e deixar o round um pouco mais tranquilo. Aqui também o Chronicle vai tomar uma kill do Dep. Que não deveria. Ele vai abrir meio despreparado ali. E aí vai tomar esse abate. Mas o Lass realmente tava cravado ali no long, né? Onde poderia aparecer. E de fato tinha, né? Um dos últimos jogadores ali da Feneric. E traz esse ponto importantíssimo ali pra Zeta seguir na cola. E também quebrar um pouco da economia ali do ataque. Tem agora ali quase, né? Praticamente pronta a Tormenta de Aço. Um Orb ali restante pro Dirk. Tem o Natravejante no Chronicle. Mas é um round, como a gente falou, meio quebrado. Lá vem que o Ultimate tem o Dirk! Escapa muito bem. A gente viu ele escapar na Fracture. Ele tava de Reis. E agora de Jet ele também consegue. Mas na sequência o Tem no cartucho de Tinta leva o Bolster. Fica num 4 contra 4. O round ainda meio quebrado, né? Pra Feneric, apesar dessa vandal aí do Leo. E vamos ver se eles vão querer insistir nesse Spike Set da A por aqui. Porque a Zeta ainda tem dois jogadores marcando. É, ficou elas por elas, né? Caiu Tem, caiu o Bolster. Mas o Bolster é bem importante por conta de ser o controlador. Então vai dar uma dificultada aí na hora desse domínio. Não vai ter uma smoke pra tapar o céu. Vai ter que se preocupar bastante com os ângulos, né? Que vai ter que olhar ali a Feneric. Mas dá. Tem na aproximação. Esperando o erro da Zeta dá pra jogar. É, e já tem ali então o spot, o stun efetuado. Mas essa smoke tira um pouco de visão. Clica na Spike do Krônico. O Krônico tá esperando. Pra segurar o dedo. O sprayzão. Só que ele se complica. Não leva ninguém. O Depp consegue a troca pra cima do Durk. É um 3 contra 3. Continua tudo igual. O Krônico vem agora sim pro Plant. Fez o socão em direção à base pra ganhar tempo. E vamos ver. Round quebrado. Só que o Krônico tá com o Ultimate. E pode fazer muita diferença nesse round. Só que já tem também com o Finamento. E olha... O Finamento vai empurrar muito pra trás jogadores, né? Exato. E tem puxão. Tem o Laza aparecendo já pelas costas. Ele sabe que tem mais um, né? O Alphire fica ali só estrifando, soltando bala. O Sugar Zero tentou fazer metade. Não fez ainda. O Léo eliminado. E o Alphire tá muito longe. O Laza cravado nele. A Zeta passa a frente no placar. E eu achei que esse mapa aqui ia ser um 12 a 0 pra Fenérico. Nada disso, né? A Zeta veio muito preparada pra essa Raven, pelo jeito. Como era um round meio quebrado da Fenérico, eu senti que, de certa forma, eles se planejaram, mas não tanto, né? O ideal seria ter algum jogador infiltrado ali pela beia pra chegar nas costas ali do Depp na hora H do confinamento. Tirar esse jogador. Ou na hora do commit ali que os jogadores dominam o A e vão plantar. Com o ultimate do Chronicle talvez comer pra base, né? Atropelar ali os jogadores da Zeta pra não deixar gastar o confinamento. Achei que se perdeu um pouco no planejamento da Fenérico, né? Talvez não quis gastar o ultimate, né? Porque tava no round eco. Mas aí se complicou. O Depp que gastou, valorizou. Pontua mais uma vez aí pra sua equipe, ó. O Perentro nas mãos do Laza. Tá sendo bem importante a presença do Laza, né? Pra defender esses Spike Sides. Vamos ver. Vamos ver, porque agora tem muitas ultimate. Só que o Depp já atravessou o Smoke. Leva o Dark que tá voltado. O Chronicle consegue a troca. 4 contra 4. E novamente, né? A Fenérico não tem tanta facilidade assim pra garantir esse plant. Mesmo num move que parecia livre. E agora a divisa a Cosmic. Então o Boaster gastando também a sua ult. E vai tentando escapar. Quem gasta o ultimate agora também é o Chronicle. Gastou cedo, né? Achei até que ele poderia segurar um pouco mais. Só que a Fenérico já tá preocupada com essas batidas aí da Zeta. Eram duas ultimate cedo, né? Do Boaster até compreensível pra deixar uma certa segurança ali. Mas de fato o Chronicle, no desespero, né? Ficou um pouquinho machucado. Talvez quis gastar logo de imediato. Vamos ver aqui o contato. Começou o defuse. Porque tem ainda ultimate também do Léo, né? Tinha puxão ali também do Boaster pra ganhar tempo. E agora vem a fúria do caçador. O Alfaher deu a volta. Olha ele. Aparece nas costas. Leva 3. E o Léo finaliza na fúria do caçador. A Fenérico volta a pontuar. Empata o jogo 3 a 3. Pra mim era esse o elemento que faltou nesse round do confinamento do Depp. Anterior a esse de agora, né? Algum jogador da Fenérico infiltrado pra chegar ali nas costas. Mas agora eles corrigiram isso. Fizeram muito bem. O Alfa vai chegar no timing ali onde vem a ultimate do Léo pra segurar também o Plant, né? Que faz a smoke ali, o Sugar Zero. Na proteção da smoke ele começa a defusar. Vem alguns recursos ali, dar de choque. Mas o que precisava mesmo, não só um jogador infiltrado pra garantir que não vai defusar, era também a ultimate do Léo pra gerar esse caos. 3 a 3. O Lass avança. Olha o perigo, hein? Nossa, ele tem um 7 de vida. E tem que tomar cuidado. Esse varado aí também pega muito. Então, foi realmente pro tudo ou nada ali o Dirk ainda conseguiu sobreviver. Mas é um round quebrado da Zeta. É difícil, né? Com esses armamentos. A Zeta perdeu esse round e já quebrou de novo. E agora o Dirk tem que se virar. Um 7 de HP. O Alpha tem ultimate dele aqui pra esse round. Pode ser bem interessante. E vamos ver quais são os planos da Zeta. Já avançou, já se mostrou a presença no meio. Mas agora a Feneric pode ter identificado. Olha, se tem avanço na B, algum dos lados do mapa pode estar vazio. E a A tá sendo pingada ali agora pelos jogadores. É, tá bem vazia a A, né? O Alpha vai gastar ultimate pelo jeito. Tem apenas um jogador ali que é o Tem no céu. Só que olha como a Zeta já se aproxima pelas costas. Três jogadores muito próximos. Vamos ver se o Bolster vai estar esperto. O Leo é quem pega a info, mas toma na cara. E agora a Spike não foi plantada ainda, né? O confinamento ainda ganha um certo tempo. Só que o Sugar Zero tá esperando esse avanço do Dirk. A Feneric se complicou no round demais, hein? Um econômico que vai encaixando a Zeta por enquanto. Vamos ver. Cinco contra três. Chronicle bota a Spike no chão e a Zeta já girou de novo. Os cinco jogadores vão chegar ali pela base juntos. E o Bolster vai abrir milha. Ele pode pegar essa informação. Ele tenta quebrar o cachorro. Quase se complica também. Aparece o jogador no céu. Não tem smoke agora. Bolster levando dois. Ao Fire e Chronicle. Também ajudam o Tem. Tá com um beat de vida. Vai tentando buscar esse clutch. Faz mais um smoke ali o Bolster. Pra tentar marotar. Ele encheu de smoke esse bombe. E aí o Tem não entende o que tá acontecendo. Vai pra Spike. Clica. Chama atenção. Mas a equipe da Feneric parece bem postada. O Bolster avançou na smoke. Não precisava. Vem cartucho de tinta. Ele clica de novo. O Alphire aparece do rato. E aí o Tem. Muito miado. Não tem o que fazer. Ponto da Feneric. Passa a frente no placar. 4 a 3. Mais um round na sequência também. Que o Alphire é decisivo. Pra resolver esses últimos lances. E não tem como deixar de lado a importância que ele tem pra esse time. Mais um round ali. Que o ponto chave, como a gente falou. Começa muito. Não só por ele. O Bolster acerta duas balaças por aqui nesse replay. Mas mesmo assim, depende um pouquinho nesse 1x1. Porque fica um pouquinho caótico. Tem corrigindo um dos problemas da Zeta. Que normalmente é tomar essa first kill. É abrir o espaço pra equipe adversária. Mas de certa forma, né? Foi até um quebrado. Um round forçadinho interessante da Zeta. Eles avançaram nas costas. Pressionaram a Feneric. Mesmo com o confinamento do Alphire. Não tava nada tão tranquilo assim. Então até que gostei do round que a Zeta propôs. Mas ficou no detalhe ainda. Vamos lá. Tem mais uma entrada pela NET. Mas o Sugar Zero no varado. O Dark não tá levando sorte. Quase nunca. E são três jogadores chegando pela base. O Alphire vai dar a cara. Pega o primeiro. Escapa. E consegue sobreviver. O Bolster já bota essa spike bem aberta ali pro fundo. E já tá plantada. Mas quem tem ultimate é o Sugar Zero. Que pode ajudar a Zeta aqui nesse retake. Nossa. Varado. Varado de novo. Só que o Alphire abriu. E já com a mira cravada. Dá na cara do Depp. Tudo dá errado pra Zeta tem hora. Xeia. Não é possível, cara. É, cara. Dessa vez o Alphire também tá com muita mira. Tá com muito timing. Joga demais. Acho que o Depp não tinha 100% de certeza que tava ali. Ele riscou o disparo, mas ele não varou até o fim. Tava com aquela certeza realmente. E aí o round fica tranquilo. O Chronicle e o Bolster. Apenas o Lass que vai pegar essa kill. Mas não tem tempo pra vencer o Clutch. Pra vencer o round. É o quinto ponto da Fneric agora. O Lass ainda pune o último jogador. Tem que guardar esse operator. Uma arma importante pra manter na defesa. Ai, ficou cego. Ai, que desastre. Veio bem na hora o clarão ali do Chronicle. O Salvador. Pra ajudar ali o Alpha a conseguir esse abate. E a Zeta vai ter que pausar o jogo. Eles estavam com um ritmo até aqui interessante. Conseguiram muito nessa de somar rápido. Atrapalhar os planos da Fneric. A Fneric também cometendo alguns pequenos deslizes. A gente sabe que a Fneric também sangra. Mas agora, nesses últimos dois rounds, é a Fneric que a gente conhece. Que praticamente não erra. E o clarão que eu falei que brilhou ali pro Alpha conseguir se abate. E Tonelo. Pausa pra Zeta conseguir colocar um pouquinho a casa em ordem. Mas assim, o começo da Fneric... A gente esperava talvez um 5-0 de novo. Já não é. Não, então é isso que eu ia falar. Você quer uma notícia boa ou uma notícia ruim, Nath? Vamos começar pela ruim, vai. A ruim é que a Zeta... Aliás, a Fneric entendeu como que vai jogar contra esse retake da Zeta. A gente comentou que talvez o retake da Zeta fosse um pouco mais complicado pela questão de composição. Eles estavam tendo uma certa vantagem na hora de entrar de novo no Spike Site pra daí sim estabelecer as posições. Porque a Fneric, eu sinto que tava voltando demais. Tava recuando demais. Tudo bem, você tem recurso do Brit. Você tem coisa pra fazer. Você recua mesmo e joga de boa depois com o tempo ficando mais tranquilo. Só que eu sinto que a Fneric tava dando muito espaço pra Zeta jogar nas smokes da própria Zeta. E isso acabou atrapalhando diversas vezes no Spike Site A. Agora a Fneric parou com isso. Esse último round, por exemplo, eles jogaram, mesmo plantando a mais aberto, jogaram bem de dentro do Spike Site, um pouco mais tranquilos. E a notícia boa é que a Zeta já pontuou mais contra a Fneric na Raven do que contra a R&Q. Então, se você for ver pelo copo meio cheio, é uma vitória. A adaptação aí na comp fez bem, ainda mais pelo laço vindo pra um conforto grande dele. Quem sabe, né? Quem sabe é o momento aí da Zeta acordar. Nossa! Que tapa é esse, o laço! Pega o Durk de novo! O Durk cai cedo num round. Você falou que a Zeta não tá tendo sorte, mas o Durk também tá com uma maré de azar, hein? Meu amigo! Ou tá sendo lido como um livro, né? Sim! Muito mérito também, né? Do laço, mas pô, teve um varado lá do Sugar Zero no outro round, né? Não, é realmente, ele tá... Ele tá tentando fazer o trabalho dele, que também não é fácil. Sim! E aí ele vai entrar na frente de um cara que tá com uma mirona impressionante. Tem, né? Se o cara é um careca! Ele é bom, ele é bom ali. Se o cara é um careca! Que chamber, né? Eu até ia falar, o Dimon... Ontem eu comentei do Dimon, né? Só que não tá mais careca o Dimon. Cresceu rápido ali o cabelo. Cresceu rapidão, né? Jovem, né? Que inveja. Mas é isso, então. Quatro contra quatro. O Alphire pega uma primeira aqui. O Dark já tinha... Uma segunda aqui, no caso, né? O Dark já tinha sido eliminado. A gente viu ali o detalhe até do Namin Chame pra tentar quebrar, né? Recurso, mas a torreta mais em cima. E agora vem, então. A entrada parece que vai ser pelo meio. O Crow, que ainda não pegou nenhuma kill na partida aqui no mapa, né? Fica ali na defesa. Vamos ver se ele sai do zero agora. Chronicle tentou fazer esse avanço. Veio com a tinta. Afasta o Tem eliminado pelo Leo. E parece que a passagem vai ser pra ser de novo. Só que o Sugar Zero tá maroto na Smoke. Essa entrada pela Dumbledore. O Sugar Zero tá esperando. Entendeu? Tão muito dano. Mas ele atravessa e leva dois. Ainda arriscou os disparos do Leo. Não, mas não confiou. O Depp acerta a pedrada. E agora é o Chronicle sozinho no clutch. Sugar Zero. Aparece da Smoke. Salvo, Raul de Prazeta. Como o Tonelo acabou de comentar, essas Smokes às vezes estão fazendo um bem danado pra Zeta. Já teve kill em que o Depp cruzou a Smoke ali da DD. Chegou rasgando no jogador que passou. Agora também, né? O Lás cravadaço aí nessa entrada. Pegou esse placezinho do Ducky que não saiu tão legal. Ficou meio abertão. E aqui o Sugar Zero vai tancar os disparos. Ele vai ficar quietinho. Ele vai esperar o erro da Fenerick. E o Leo não está feliz, com certeza. O Leo arriscou os disparos. Ele ainda falou não. Vamos ver se tem o cara dele. Ele duvidou que tinha alguém ali. O problema é que o Sugar Zero tancou tudo, né? Se fosse um eco seco, talvez não tancasse. Mas se não me engano, tinha escudo leve aí. Tancou legal, conseguiu ficar de boa ali o Sugar Zero. E surpreendeu. É, não sei o que é pior, né? Quando você entra de costas e morre de costas. Ou quando você ainda acha que tem, suspeita. E mesmo assim você morre, né? E tá aí então, Alpha. Mais uma vez pegando o first kill pra equipe da Fenerick. O Durk fica marcando pelo meio sozinho. Mas a entrada pra C já aconteceu, né? A gente vai vendo essa rotação aí da Zeta. Todo mundo fazendo essa passagem ali pela B. Mas o Alphire já garante o Plante. E o Tent Mate também. O Boster já gasta sua divisa cósmica. O Tent também gastando aqui o estraga pra Zetas. Mas vai ter que atravessar a divisa. Vem divisa do outro lado. Ele desperdiça ultimate. O Tent tá no meio do bombo. E são dois jogadores do outro lado. Uma bagunça agora por enquanto. Ele encontra o Boster. Olha aí. A Zeta chega forte agora pra esse retake. O confinamento no meio do nada. Ali do Alphire, diferente. E o Dep já pune ele. Pune também o Léo. Olha a Zeta aí. E empata o jogo mais uma vez. Tudo igual 5x5. A Zeta começa a jogar bem, né? Beleza. Tá acertando um bom disparo. Mas assim, a Feneric também começa a se atrapalhar. Desesperar. Fazer algumas jogadas questionáveis. Agora essa passagem pela DD. A gente vê que os jogadores, né? Vem alguma série de ultimates. O Tent começa acertando uma balaça. Mas enquanto ele tá fazendo isso, o Sugar Zero também chega num time muito bom ali pra levar jogadores da DD. E, cara, de novo, acho que não dá pra Feneric confiar somente nos recursos que ele tem nessa trocação de mira. Os jogadores da Zeta já mostraram que estão balutos, estão trocando, estão somando rápido. E aí conseguem pegar a Feneric nesse desespero, né? E a Feneric achou que os caras da Zeta realmente não iam comer essa smoke da própria Zeta. Eles fizeram isso agora, velho. Acabaram de fazer, velho. O que foi da cara ali, né? Tá respeitando isso, né? Ah, vamos colocar mais smoke pra rodar um vão. E vem, avanço rápido mais uma vez. A Force Kill de novo. É pra equipe da Feneric. O Dirk já vai buscar armamento por ali. Mas o confinamento afasta um pouco. O Plant não vai acontecer. E detalhe que a Zeta tá empatando esse jogo com a menos, né? Porque o Crow até agora não pegou ninguém. E falando das smokes, o Sugar Zero morreu. Então não tem, né? Tá sendo a grande ferramenta dos retakes da Zeta agora. Vai ter que ser na mira, vai ter que ser na eliminação do LAS, vai ter que ser no brilhantismo do Tem. Que tava apagado, inclusive, recentemente no Last Chance Qualifier. Não tava tão estável assim. E hoje tá jogando muito bem. Olha, tem um Nani Chame ali em cima. Vocês repararam? Tem um embaixo ali que tá dando pra ver. E tem outro mais em cima também. Agora a torreta destruída. É anti-jet que chama esse Nani Chame. É, cara. Interessante demais ali. Anti-Dirk. O setup, é. Não gostam do Dirk, não. E ali é ativado. E pega, né? Pega em cima, pega embaixo. Então, realmente, um setup interessante. Mas, de qualquer forma, o Chronicle já vai botar essa spike no chão. E tem ultimate mais uma vez aí o Breach da equipe da Fineric. O Alphire tá maroto demais aqui pelo freno. Ele é malandro. Ele gosta, hein? Pois é. Tá sentindo já o cheiro ali do jogador que se aproxima, né? É o Depp que tá chegando pela Double Dory. Agora, olha o timing do Alpha. O Tem leva o dele. Mas, na sequência, o Dirk já faz a troca. Quatro contra dois. Gastou o teammate, o Chronicle. E aí, o round fica bem encaminhado pra Fineric. E vai passar, pelo jeito, a frente do placar de novo. O Crow. Quase, né? Quase sai do zero ali o Crow. Mas continua sem matar ninguém. Sacanagem ali. O Chronicle podia ajudar o amigo, né? Mas tudo bem. 5x5. Na verdade, né? A Fineric agora vai pontuar mais uma vez. Vai passar à frente. E tá ali se tomando lá da cara, de certa forma. Acho que o jogo ainda segue bom. O Lázaro vai conseguir guardar esse Operator. Pode ser que a Zeta consiga um empate aí no final da primeira metade. Mas um cara que tá jogando muito, como eu falei. Pra mim, a chave da forma como a Fineric joga essa Raven é o Alpha, né? O Alpha, ele é inteligente. Ele tem timings muito bons. Apesar da Zeta ter esse padrão do Sugar Zero, principalmente, jogar muito... Em muitas situações pra ele, né? Ele vai se marotar. Ele vai usar a própria Smoke pra fazer algumas jogadas mais agressivas. E, principalmente, surpreender o adversário. A gente costuma falar... Ah, pô, a Astra joga mais pro time. O homem tem essa individualidade possível maior por conta do kit. Mas o Sugar Zero é quase que ele... Como se fosse um homem vestido ali, né? Com a roupinha da Astra. Porque ele joga muito pra ele também. E o Lázaro agora... Vai avançar, destruir a torreta. Mas nada mais do que isso. Mas é importante. Essa Operator já coloca um pouco de medo ali em cima da Feneric. Ah, com certeza. Vai respeitar. Ai, a entrada parece que é pro outro lado, né? Já tem aí três jogadores. Olha o setup da A, que maravilha, hein? Pois é. Além de três jogadores, tem ali uma diagonal, né? Da Killjoy pra impedir, pra atrasar esse plant. E agora são quatro jogadores, né? Então, realmente, confiando no Lázaro. Segurando a outra ponta. E a B meio livre, né? Ainda tem o Sugar Zero estrifando, mas... Poderia ser a melhor opção aí pra Feneric no round. A marca registrada pega ali a informação da DD, né? Então, se passar alguém por ali, o Lázaro tá alerta. Pra até virar a mira dele pra aquela região. Mas muito sozinho, né? Se for o commit ali pra C, vai ficar muito ruim pro Lázaro. E o Monster entendeu que tá muito próximo ali o Tank. Fez a sua pantufa. Consegue a first kill mais uma vez. Sai na vantagem. O Léo na fúria do caçador. Pega a kill pra cima do Dep. O Durk já entendeu que tem jogador por cima. Faz a passagem pro Bomb. Só que o Sugar Zero marotou. E aí o Chronicle ficou vendido na jogada. O Durk ainda tá maroto, mas o Crow encontra com ele. Sai do zero. É a primeira kill. Mais um três contra dois. A vantagem vira de lado. O Alphire, que mirona. Cravado esperando o erro do Lázaro. E agora a Spike vem fazendo seu caminho em direção aqui a B. E foi buscar o Pereito no Alpha, hein? É que o Joy é o Pereito no Alpha. Vamos ver se vai dar certo. Mas ele já tá cravado pra onde pode vir ali jogadores, né? Só que o lobinho do Crow vai fazer a boa. Ele tem que pá pra tirar ele de posição. É, e achei que ia pra B, mas não. Foi pra C ali o Léo garantir esse plant. Dois contra dois agora. Alphire, esperando, marcando o meio. Só que realmente vai dar a volta, então, o Crow. Vamos ver, né? Abriu a porteira aí pro Crow começar a matar. O Sugar Zero fica marcando lá do fundo. Vai perdendo muito tempo. A Spike plantada bem aberta. E o Alpha ainda tem dois naninxames, né? Vamos ver se ele vai posicionar ou não. Tenta ali arrastada, mas já pega em formação. Agora o Léo tem spot, hein? Já fica esperto. Não vai querer gastar esse spot pelo jeito. Tempo tá escasso. Tá confiante ali na mira. O Crow vai dando a volta do bombe. Ele viu a ponta da arma. Crow pega o primeiro. E aí? É o Léo num clutch mais uma vez pra tentar salvar. Tem tempo. O tempo muito curto. Léo tá na cara do primeiro. E aí? De short e vai pra cima. Leva o Sugar Zero. Três kills e o ponto da Fneric. Que fecha a primeira metade na frente aqui na Ravens, Paca. É, meus amigos. A Fneric mantém, né? Esse impulso de vencer as primeiras metades. Só que eu achei que foi bem diferente da Frec. Eu acho que a Zeta conseguiu se adaptar um pouco mais, né? Trazendo dois sentinelas. Uma composição diferente. Primeira vez que eles trazem essa composição aqui pro campeonato. E tentou, em algumas maneiras, dar alguns piques mais agressivos. E, cara, vou ser muito sincero. Muita gente falou, ah, o Laz voltou a jogar de chamber. Tô sentindo ele muito tímido ainda. Não sei se é, eventualmente, ainda a volta da Zeta no evento internacional. Mas eu acho que ele tinha que ter mais impacto, né? O Tostinho também o tem com essa Raze. Acho que ele não tá querendo fazer muitas plays. Querer se agressivar um pouco mais, já que você tem um chamber pra fazer isso. E uma Fneric, cara, que eu tô gostando muito das decisões táticas da Fneric, né? Eles estão com muitas táticas, tendo pro Spike Site dar a conta pra ser. E o Bolster, cara, ele tá sendo um mega mente. Porque ele sabe que do outro lado tem Sky. Então, você percebe que algumas orbs que ele coloca, que ele levanta, principalmente na hora do retake da equipe da Zeta, são orbs, digamos assim, são smokes antes Sky, né? Ele não deixa smoke um tanto pra trás, pra Sky não poder popar. Ele deixa um pouco mais pra frente pro time da Fneric, quando vê o pássaro, conseguir atirar através de smoke, sabendo que os jogadores estão atropelando. Então, tá sendo um jogo muito bem estudado. Eu acho que a Fneric teve um pouquinho mais de oportunidade pra pontuar ainda mais. A Zeta conseguiu tirar alguns rounds importantes. Deve aquele round do Alphire lutando no meio do nada, depois tentando comer a divisa cósmica e sendo eliminado. Então, acho que deu pra sentir um pouco uma Fneric que pode sangrar, né? Que acho que essa grande dúvida do Champions aqui. Se essa Fneric, além de perder o VCTMS, no modo internacional, ela consegue ter alguns gaps. Os times conseguem observar alguns pontos fracos. Eu acho que a Zeta conseguiu. Dentro do limite dele na defesa, eles conseguiram arrumar alguns gaps. O Laz, ele tentou avançar de chamber alguns rounds. Ele fez um avanço ser muito interessante. Estão tentando diversificar um pouco, digamos assim, onde que o Laz vai estar, pra não deixar a Fneric ter essa informação. E o time do EMEA, cara, mais uma vez, assim, são situações que o Léo, o Dirk, o Alphire, assim, são jogadores incrivelmente mirudos, que também tem uma parte de uso de habilidade muito interessante. Então, você vê a Fneric o tempo inteiro, quando tem uma habilidade, não troca primeiro tiro, tira a cara, beita o outro. O Round Call of Fire vem atrasar o Double Doors e mata três jogadores com o Bado Cult do Léo. É um time muito bom. Vamos ver se a Zeta tem fôlego ainda na segunda metade. Vamos lá, vamos ver se tem ainda chance, né, de levar pra esse terceiro mapa na Lotus. Mapa que a Fneric também vem aí numa sequência avassaladora, né? Não perde e, de qualquer forma, seria muita vantagem pra eles. Mas, por aqui, ainda um 7x5 no placar. É Round Pistol, então, pra Zeta tentar buscar, né? Por enquanto, ainda não conseguiu garantir esses pistols, né? O que é interessante desse time da Fneric é que a gente vê que o Dirk tá ali 4x11, né? Ele não vem sendo uma estrela mais como já foi. Como você falou, tudo bem, tem alguns mapas que ele realmente desempenha melhor, aqui ele tá meio apagado. Mas eu tô sentindo, desde Tóquio mesmo, uma certa inconsistência ali do próprio Dirk. E o Chronicle, o Boster, o Alpha e o Léo estão muito constantes. Dá uma compensada. Sim, com certeza. Realmente, já vimos uma fase melhor dele. Mas o Alpha, esse sim, né? Tá numa fase impressionante! E a Miruna, já pra pegar essa first kill, sai na vantagem mais uma vez a equipe da Fneric. Depois é interessante ver, realmente, o número de first kills, né? E a Fneric vem garantindo demais isso. Mas a Spike é plantada. E agora a Fneric em 3 jogadores, 4, né? Chegando pelas costas. O Boster tá por ali também. O Dirk pinou! Não consegue encaixar o disparo! O Dep fica miado, o Léo leva ele. 4x3 agora. O Alpha ainda por cima ali no céu. E a Fneric vem se aproximando. O Boster pulou, pegou a informação. Tem jogador ali por baixo. O Lass já se reposiciona. A Léo leva o Krohn, mas o Alpha acaba caindo. O Krônico junto com o Léo. 3 kills pra ele. E o pistol, mais uma vez, é da Fneric. 8x5. Quando se trata de pistols, a Fneric é embaçada. A gente já viu que os caras vieram realmente com tudo. Se não me engano, os 4 pistols vencidos até agora. Estão muito bem nesse quesito, nessa estatística. E assim, agora a Zeta até teve uma oportunidade ali, principalmente com o Lass. Ele elimina o Alpha, mas ele fica meio sozinho. A Fneric, principalmente com o Alpha ali no céu, já tira a primeira possibilidade de dar certo o round ali pra Zeta. Então, mais uma vez, a first kill, dando pro lado da Fneric, eles conseguem controlar muito bem esse round. Ainda mais na defesa que a gente viu. Apesar de ser... O mapa é de escolha da Fneric. Eu achei um pouco estranho a Zeta escolher a defesa, mas dado que alguns times chegam a preferir esse lado, tudo bem, ainda mais com o Chamber na composição, enfim. Mas agora a Fneric tende também a fazer, a ter esse brilho, né? Muito por conta dos jogadores lerem bem as possibilidades aí da Zeta de ataque. E vem então a entrada, a cartucho de tinta pra direita. O alarma, o bom pega informação, o Nani Chame separa agora o time. E o puxão combado com o Nani Chame, né? Quase dá muito certo. E agora o tem. Foi ali pro Link da A, pulando pra cima do Dark, que realmente não vai fazendo um bom mapa por enquanto. Flecha de choque. O Leo já chega ali, soltando bala. Encaixa o HS. Tem o Krônico junto com ele. All Fire. Leo. Cada um pegando o seu. A vantagem é da Fneric, mas é um 3 contra 2 com o Spike plantado. O Kroll sobra sozinho com 21 de vida. Fica ali pela madeira. Ele sabe que ele tem que jogar. Não pode ficar esperando. Ele antecipa. Entra na Smoke. Mas o Monster faz a troca e tá lá, então, mais um da Fneric, 9x5. Cara, eu cheguei a acreditar que o Kroll levou os dois, mas não, não deu certo. A Fneric, nesse forçado da Zeta, consegue se garantir. Não se antecipa tanto, né? Até give um pouco o Spike site da B mesmo e demora pra colocar a cara, mas com uma segurança de que, cara, toma cuidado. Os caras vão tentar antecipar. O Dep... O Dep, não, perdão. Tem, vai à frente, né? Tenta ali na judge resolver. E ainda, né? Leva o primeiro jogador que, se não me engano, a gente falou, né? O Dirk não tá muito bem nessa partida. Mas, ainda assim, os que vão chegando depois vão tomando muito cuidado, vão tendo cautela pra não deixar a Zeta criar tanta vantagem assim. E aí, agora, a Zeta que investiu, forçou nesse último round, não vai ter economia. Pois é, cara, difícil demais. Foi pro tudo ou nada, praticamente ali a Zeta, né? Sabe da situação complicada agora que enfrenta. Mas o Crow, mesmo assim, acerta a pedrada e consegue levar o Fire. Olha aí o Tem, encurtando pela Double Dore. O Bolser também eliminado. E esse econômico vai ficando cada vez mais possível. Vamos ver, cara. Spike pode ser plantada ali a qualquer momento. Vai chegando ali com o Crow. O Leo já prepara ali a flecha de choque. Dá muito dano, elimina o Tem. Spike planta. 4 contra 3 agora, né? Rastreadores também foram gastos ali pelo Crow. A Spike plantada. Vamos ver esse retake agora da Fineric. Como é que eles trabalham em desvantagem. Pra tentar redominar esse bombe da C. O Leo ainda preocupado ali com a DD. Mas ele tá mais preocupado com realmente o bombe. E o Depp pode aparecer a qualquer momento. Ele tira a mira. Enquanto isso, o Dirk vai fazendo esse avanço. Nossa senhora, um tapa. Leva o Lass lá no fundo. O Leo já encontra o Crow no bombe. E agora o Depp também eliminado. A mira do Dirk agora sim aparece. Ele esmoca pro seu companheiro. E o Leo vai buscar mais um. 3 kills pra ele. Tá jogando muito o Leo. E agora tem um teammate 10 a 5. O Leo fez tudo que ele podia fazer pelo time nesse round, né? Dronou, lançou spot, era dado de jogo. Era tudo pra cima ali da Zeta. Que ainda faz um round econômico interessante, né? Chega aqui surpreendendo o Bolster. Rasgando o primeiro jogador que passou. O Bolster não ficou muito feliz. Deu choque o mouse dele ali, velho. Cara, a impressão que dá é que ele não esperava. Exato. Tomar esse atropelo ali na DD. Porque ele nem tava virado completamente olhando a DD. E aí a torcida ali de LA. Com quem será que a torcida tá mais? Eu vi algumas placas ali. Golzeta, né? Tinha ali placas também pra própria Fenella. Que é um time bem popular. Um time na Org muito grande. Mas a Zeta conquistou bastante também o público, né? A gente sabe que... Não só eu que gosto muito deles. Mas tem muita gente que torce por eles, né? Gostou da campanha que eles fizeram no máximo de Reykjavik. E XR... Você tava até falando que a Zeta tem aí um carinho do público asiático por serem jogadores muito bonitos, né? É, foi algo que eu descobri conversando com os castas japoneses lá, quando eu tava em Tóquio, né? Eu tentei entender um pouquinho dessa popularidade da Zeta. Claro, é o melhor time japonês hoje, né? São os caras que chamaram muita atenção lá dos próprios japoneses com relação ao Valorant no Japão. Então, claro, campanha, histórico. Mas os castas japoneses me falaram assim... Não, não. Os caras também, eles têm um pick idolzinho, né? Eles são bonitinhos, então eles têm uns fãs obcecados lá no Japão, né? Muito louco. Então, interessante aí a Zeta, né? Tem jogadores galãs de acordo com os castas japoneses. Isso aí, cara. Mas se eu não me engano, cara, eu vi em algum lugar, alguma votação que rolou que falaram que o Chronicle era o jogador mais bonito. Acho que rolou alguma votação, agora eu não vou lembrar onde. Mas o Chronicle tinha sido eleito por algum público aí, agora também. Dependendo de onde for feita a votação, vai sair um cara diferente. Pois é. É isso aí. Padrões de beleza diferentes, né? Também ao redor aí do mundo. Sim. Mas o que importa no final é a mira, né? Vamos ver. Vamos ver quem leva a melhor por enquanto. A Fineric, nesse quesito, vai levando grande vantagem. E o Durk vai tomar o varado. O Ten já estava esperto, mas vem a furia do caçador do outro lado. O Laz vai tentando escapar e consegue, né? O Léo acabou gastando essa ultimate e não leva ninguém, mas o Laz fica com 45 de HP. É, bem prejudicado ali o Laz. Tudo bem que, nesse quesito aí, a Sky, né, do Croo, vai fazer a curinha. Vai deixar ele um pouco mais tranquilo. E olha o Bolster na malandragem. Vai preparar algumas smokes aqui, pra, de repente, acontecer, ter uma tranquilidade maior ali, até de um avanço. A Fineric, mas não. Vai ficar ali tranquilo, só pra fazer uma possível contenção. Mas ele sim, ele sim vai fazer esse avanço e pegar a informação. É, o Bolster já fica bem avançado e maroto, mas o Depp tá abrindo mira. Já suspeitando! Nossa, e arrastada! Parecia que ele não ia olhar no finalzinho, né? Mas uma arrastada sensacional. E aumenta a vantagem, é um 5 contra 3. Nanen chama por ali pra tentar segurar, mas foi um pouco cedo demais. E agora, Alphire. Vai tentar fazer um milagre por aqui. Leva o primeiro, sobrevive. Mas da curta distância, melhor pro Ten. 4 contra 2. Faz a passagem, faz o domínio, a Zeta. E vem agora pro Plante, faltando 20 segundos. Se o Furnico conseguir impedir esse Plante, pode garantir esse round. Vem o Lobo, destruído. Mesmo assim, o Crow vai plantar, não. O socão afasta, atrasa o Plante. Mas o Depp leva o Léo. E o ponto fica pra Zeta, mesmo assim. 10x6. Que round bonito da Zeta, né? Depois de pausar, conversar. Tenta agora duelar por espaço. Não toma uma atitude tão cedo no round. Vai tentar dominar ali o Spike 7 da área. Começa a avançar, percebe que tem avanço. Já coloca um pouquinho pra trás ali os jogadores da Feneric. Principalmente nessa... Quando identifica ali o Tend que tinha um jogador. Tira ele de pronto. E aí sim, né? O Depp vai fazer essa flicada linda em cima do Bolser. E abre o espaço ali na C. Se tem um controlador avançado aqui, então a Zeta é de boa de dominar. A Zeta reconheceu bem, né? Fez um bom trabalho nesse sentido. A Feneric ainda tá bem à frente, então tem uma margem de erro. O problema é deixar essa Zeta crescer, meu amigo. Pois é. 10x6. O placar fica próximo agora. O Dark! Parecia que o timing não seria bom, mas ele consegue puxar ali o Scope. E acerta o disparo pra cima do Tem. Sai na vantagem no round meio quebrado, né? Tem Wandal, tem Phantom, é Operator. Mas ainda assim não é o melhor armamento possível pra Feneric. Mas o Dark, né? Com esse Operator já deixa a situação um pouco mais tranquila. E o Lass vai querer esse confronto, hein? Olha aí! Falcão pra tirar a visão e o Dark tira a mira. Agora é o Lass quem tem vantagem no pixel. Mas o Dark esperto, né? Sabe que não dá pra abrir agora essa mira. É, como a gente falou, o Dark já não tá com grande sorte no dia de hoje. Tão capaz que dê errado, né? O Lass tá cravado ali. Vamos ver quem que perde a paciência primeiro, quem erra, enfim. E vai vir o Lobinho pra identificar que sim, né? O Dark estava posicionado ali. É, consegue no segundo disparo, então, matar esse lobo. Vem aí com 40 segundos a equipe da Zeta pra fazer essa entrada na A. Só que a Feneric já tá esperta, né? São três jogadores. Agora ali o spotzinho destruído. Então a informação se confirma. E vai ser pra cá realmente, né? Os quatro jogadores. O Falcão não cega. E aí o Dark vai ficar numa situação boa pra tentar pegar mais um abate. Olha aí, 20 segundos. Agora o Lass leva a melhor. Consegue a kill. Quatro contra quatro. Vem stun, vem a entrada. Fica cego ali atrás do Bomb. O Bolster. É o Leo quem vai tentando segurar. Passa o primeiro. Ele leva o Sugar Zero, mas é trocado. O Lass leva mais um. O Bolster. Abre mais, toma na cara. E aí o Alphire sozinho contra três. Olha ele! O que que ele fez não é possível. Alphire, uma máquina. Um clutch absurdo. Nos últimos segundos ele salva a Feneric. 11 a 6 no placar. Alphire, você é um monstro. O que que é isso, meu amigo? Se isso é possível de fazer, eu vou tentar com a minha guardia. Mas, cara, o que que é isso, XRM? Impressionante. Um round completamente encaminhado pra Zeta. E a casa cai. Vai tudo por terra por causa aí do Alphire. Monstro. Tem nem o que falar. Não é MVP constantemente, à toa, não. O cara veio pra brigar e ele é um dos maiores. Se não, o maior. Surreal o que faz aí o Alphire agora. Um round muito bom da Zeta. Não contavam com a queda do herói ali, o Alphire que salvou. O round que o Lass tava fazendo, né? Sim. É impressionante o round de Operator do Lass. A sorte do Alphire foi que o primeiro que ele pegou na surpresa foi justamente o Lass. Pois é. Também errou ali o disparo que... Agora passa pela cabeça do Lass ali um filme, né? E se eu acerto esse disparo? É, meu amigo. 11 a 6 o round que a Zeta não poderia perder. E agora teve esse confronto ali pelo rato, né? O Dark foi ali que nem no Matrix desviando das balas ali da ultimate do Lass. E tá tentando chamar atenção. Tem, só que acaba eliminado mais de uma vez. O Dark pega essa first kill e já se reposiciona. O Lass vai abrindo mira também com a sua ultimate ali pelo rato. O Dark tá esperto. Mais uma vez esse confronto importante de Operators. Aí, Operator do Lass dessa vez é mais forte. Só que o Dark leva o melhor. 5 contra 3. Menos de 30 segundos. E o Bolster marotou, né? Marotou demais de Bulldog. Sem chance ali pro Dep. Agora vai ficar difícil de escapar. O stun ajuda muito. Olha o Bolster. Aproveita ali. O team play com o Krone. Com a Spike que tá no chão. E é o décimo segundo ponto. Chegando pra Fenerick. Tá aí. Alphire finaliza. 12 a 6. Só falta um pra Fenerick estrear com vitória aqui no Champions. Tá aí. Então, finalmente, match point do Fenerick. Cara, acho que assim, a Zeta nesse ataque dependeu muito de situações em que o Lass poderia criar. Principalmente com essa Operator. Nesse duelo, né? No entanto, tem estreifar. Fazer a movimentação pro Lass abrir. Não funciona. O Dirk começa a farmar ali algumas kills importantes. Começa a deixar a Fenerick na vantagem novamente. E não dá pra depender sempre do Lass acertar todos esses disparos, né? Então, a Fenerick cria muita confiança nesse sentido. Nessa leitura de jogo. Nessa antecipação. Excelente rodada ali do Dirk. Vamos ver agora. De novo, né? Esse Sparks at-taça. E o Dirk não erra. É, de novo ele. Olha o Dirk. Aparecendo quando é necessário. Mais uma vez, traz duas kills. E dessa vez, ainda mais rápido. E aqui, realmente, parece que já foi, né? A Fenerick mostrando a sua força. O time que foi o último campeão de um evento internacional. Ganhou também o Lock-in nesse ano. Já são dois títulos importantíssimos. E agora vai tentando buscar o maior de todos. Aqui o Champions atualmente, né? Defendido pela Loud, que ganhou no ano passado. E tá aí. Então, cinco contra três. Vamos ver se a Fenerick consegue fechar agora. Vem divisa a Cosmic, então. O Crow parece que também gastou ultimate. O Dirk, que gastou a dele, aparece por cima. Toma a mordida do repolho, mas já leva o terceiro dele no round. E agora, a torcida pede o Ace. A torcida pedindo. O Dirk vai tentar atender. E tá lá! Dirk! Fecha o mapa com o Ace. Fecha a série. E vai pro grito da galera. O Dirk estreia com o Vitória 2x0 em cima da Zeta. A torcida vai à loucura ali. Todo mundo gritando Ace, Ace, Ace. Ele consegue, então, fazer esse Ace. Ligar o monitor do Dirk, né? Tava o tempo inteiro jogando sem fone, sem mouse, sem teclado. Acertava nada. Ele tava com azar do caramba também. Toda hora, estreifando, os caras matando, tomando de lado. Pelo amor de Deus, cara. Tava encaixando não, cara. Tava difícil pra ele, mas conseguiu. A partir do momento que puxou o Pereito, conseguiu puxar muito o jogo ali. Conseguiu assumir mais essa responsabilidade. E aí, foi o momento que ele cresceu, né? Fechou com Ace. Acho que a melhor forma de se fechar um mapa. Consegue, então, Fenerik. O monstro do Emea. O gigante que a ser enfrentado faz esse dois. 3x0. Ô, meu Deus do céu. Não tem um time que vai fazer esse time sangrado, né? Assim, deu jogo. Eu achei que o jogo fosse muito menos plausível da Zeta vencer. Eu achei que ia ser nesse mapa também. 13x3, 13x4, alguma coisa nesse sentido. Então, deu jogo. A Zeta demonstrou uma adaptação interessante. Mudou a composição. Buscou alguns retakes que até funcionaram mesmo sem ter tantos spots, como eu comentei. Tendo aí uma dependência maior dessa Sky. Funcionou. Na mira estava legal. Melhoraram a na mira. O tema apareceu. O próprio Lass não foi exatamente o que se espera de um Chamber no mapa. Mas, ainda assim, estava melhor do que na estreia dele na Fracture. Então, a Zeta realmente cresceu. Mas não o suficiente para derrubar os gigantes europeus. Que muitos dizem que carregou o cenário europeu nas costas. Papai Noel, né? Que colocou a Navi nos dois internacionais para dar trabalho para a gente. Verdade, né, cara? Então, assim, se você está preocupado eventualmente com a Navi, a culpa direta e indireta é dessa Fenérico, que está jogando bem demais. E aí eles gostam do carinho da torcida. Vai lá para cumprimentar o pessoal, tirar uma foto. Não tem que esperar não, viu, Mar? Tem que ser depois mesmo. Aconteceu agora, ganhou. Foi rápido. Tem um tempinho para dar um salve. É, o momento que os jogadores, acho que toda série, né, tem isso. Os jogadores, assim, que tiram aquela foto ali, já vai lá atender um pouco os fãs, né? Momento legal, pós-vitória para as equipes. Mas foi um jogo interessante. A gente poderia imaginar, a gente imaginava que poderia ser um mapa um pouco mais unilateral, né? Porque a gente tinha esse retrospecto por parte da equipe da Zeta, que não era tão bom assim. As vitórias que tiveram não foram tão convincentes. Mas, em compensação, a gente tinha uma Fenéric muito forte e já vindo de uma vitória também muito firme. Então, a gente imaginava que podia ser mais unilateral. Mas a Zeta até que conseguiu encaixar em alguns momentos. O problema é que o adversário é um nível, alguns níveis acima, né? Alguns, alguns degraus, alguns degraus. E é isso que a gente fala sobre ser um jogo controlado. Ser controlado não significa que vai ser perfeito, um 13x0, que nada vai dar errado. Então, ser controlado, ter a capacidade de controlar uma partida, uma série, significa que você eventualmente vai errar, mas vai entender o erro e vai conseguir voltar atrás depois. Vai corrigir, ah, mas alguém morreu de lado, alguém tomou um round que não era para tomar, beleza. Próximo tem jogo de novo, né? Trabalha de acordo com o que você tem, trabalha de acordo com os seus recursos. E para mim, foi muito disso da Feneric agora. No início, eles estavam tendo dificuldade, porque estavam querendo jogar um pouquinho recuados demais, talvez. Só que depois, eles entenderam que mesmo com recurso, dá para jogar um pouco mais à frente no ataque nesse After Plant. E aí, começaram a brigar um pouco mais, trocar mais tiros, tradear mais eliminações contra a Zeta, que não teve muito para onde ir, não teve muito para onde correr. E isso sem utilizar a criatividade e a genialidade toda de vários jogadores da Feneric. principalmente nesse mapa do Alphire, do Léo e do Dirk. É sensacional o que eles fizeram. O Alphire, eu vou te falar, o menino é um monte. Ele é bom demais, hein? Ele é muito bom. Vamos dar uma olhadinha nos números da partida, que eu tenho quase certeza que ele está ali. Ah lá, não, não foi, foi o Léo, tudo bem, mas ele está embaixo. Ele não, mas olha lá, ele foi o MVP, se a gente for considerar. Não foi pontuação média de combate, que ele ficou um pouco abaixo. Mas, de certa forma, ele fez mais abates ali do que o Léo. Mas, assim, ele foi um absurdo. O Hald, o clutch que ele fez ali, praticamente 3x1, foi um clutch excepcional e é um ótimo sentinela. Acho que, atualmente, é o melhor sentinela que a gente vê em atuação. É um cara muito forte, tanto na mira quanto na inteligência também, em game. O Léo, a gente viu alguns momentos ele meio bravo, que as coisas não estavam encaixando ali. Mas, também, é outro jogador que chama muito essa responsabilidade. É um time muito forte, cara. É difícil você falar de um único jogador. Foi, mais uma vez, o Chronicle, né? Tadinho, não está tão bem. Não fez uma série excepcional. Mas, com certeza, nesse final de série ali, deve ter feito muita assistência também. É, e uma característica legal do Chronicle é que, mesmo quando ele fica com pontuação média de combate um pouco baixa, ele ainda consegue ter uma média de dano por round relativamente alta para a sua função. Está aí as primeiras eliminações, né? Mais números do que aconteceu. E, dessa vez, um pouco mais equilibrado nesse quesito. Teve até alguns econômicos da Zeta também, que foram muito importantes para mantê-los aí nesse mapa. Mas, realmente, cara, Léo e Alpha foram a duplinha dinâmica. Eu vou até excluir um pouquinho o Dirk nesse sentido, porque o que esses dois jogaram, a maneira que eles controlaram as entradas quase que perfeitamente, spots do Léo super em dia, a maneira que eles estavam lutando, e toda a criatividade dos dois também foi fenomenal. Eles funcionam, é muito sincronizado. É um balé. É bonito de se ver, porque os caras jogam de um jeito tão legal. Vamos acompanhar o Radiante da série. Surpresas, Tonel. Não me meto igual o outro. Eu não sei. Eu vou ser sincero. Eu queria escolher dois jogadores, cara. Justo. Porque dois jogadores merecem. Inclusive, foi até ali um momento de um debate meu e da Letty. Pô, mas aí, como é que vai ser? Quem que vai ser? Mas não teve jeito no final das contas. Claro, você tem que escolher por um deles e o Alpha. Por ter sido uma pontuação média de combate gigante no primeiro mapa, no segundo também, e por ter criado tantos momentos, ele fez não só a função clássica de Sentinela, que muitas vezes é ancorar um Spike Site, pegar duas eliminações, três, né? Tentar comprar o máximo de tempo, mas ele fez a função mais moderna também do Sentinela, de buscar espaço, de antever o que está acontecendo, se antecipar as eliminações. É um cara completo e não é à toa que foi o melhor jogador em média estatística, tanto do BCTME quanto do Masters. é um monstro, pra mim, o melhor jogador em atividade hoje em dia. Mas o Léo também merecia. Se fosse ele, também estava muito certo. Tomou de trivela. Normalmente, hoje careca, que é meio bufado, né, cara? Agora o cabeludo que está chamando a atenção aí, velho. Pô, vou te falar um negócio. Imagina, você raspa o cabelo? Aí acabou, né? É, cabeludinho, pô. Vamos lá para Los Angeles para conversar com o Tichinha e saber com quem que ele está nesse exato momento. Boa tarde, boa noite, né, Tichinha? Boa noite pra vocês, boa tarde aqui pra mim. Tô aqui com o Chronicle, então, mas vamos trocar essa ideia sobre mais uma vitória da Fnatic que mostrou ser a mesma. E a minha pergunta é sobre isso, né? Quero saber, cara, por que eles nunca diminuem o hit? Por que ele acha que a Fnatic tá sempre nesse nível tão alto? So, Chronicle, first of all, congrats on the win. I saw this game and I saw the same Fnatic that I see in Masters Tokyo in Locking. You guys have, like, the same level. You guys never will slow down. How do you kept the same level every single game? Uh, I think it's just simply how we are detecting some problems in the team and how we are, like, fixing them, like, in some kind of rapid way. Because, like, we are always, like, supporting them, always fixing them as fast as possible. That helps us to stay on the same wave, I think, with other teams. And, uh, yeah, and also, like, our individual players always, like, when they grow up, I think. That's also the reason. Ele falou que acho que um dos motivos pra eles continuarem sempre nesse nível, né, que eles detectam os problemas muito rápido e conseguem reconhecer, além de reconhecer os problemas, resolver esses problemas muito rápido, além do nível individual do time, né, dos jogadores, que também ajuda. E agora eu quero saber, ele já tá na história, né, ele pode ter o seu quarto título internacional. Quero saber se ele tá com mais pressão pra conquistar o Champions, que é o último que falta dele, né? So, you are already in their history with your international titles, but champions, you need the champions, you need this trophy. Do you think, do you feel more pressure in this tournament? I don't need champions, I'm just playing the game right now. And, uh, champions, like, as I said, I was always saying like that, in, like, like, every time I just play for the game, like, I just play for the competitive. And, uh, like, trophies, titles, like, just like an additional bonus to them. So, right now it's the same, and we are just playing the game, and we will see what happens. But, yeah, of course, it will be good to have the fourth international title, especially as champions one. Yeah, he falou assim, ele não precisa do Champions, tá certa, né? Falou que não precisa, falou que ele só joga o jogo, realmente tá pensando em focar, em jogar o jogo, em se divertir com o game. E claro que se vier os títulos aí, é um bônus, é claro que ganhar o Champions, né? Seria muito bacana, mas que o foco dele é no jogo. E minha última pergunta vai ser sobre a Bilibili, né? Próximo adversário chocou o mundo. Qual é a expectativa dele pra esse jogo contra a Bilibili? So, your next opponent is Bilibili. They win, they have an amazing win against NRG. What are your expectations for this match? As always, pretty strong match. I mean, especially when they did such an upset, they're probably, of course, a strong opponent against us. So, I mean, it will be our first match against Chinese team, so it will be also cool. So, I'm really excited to play against them, at least. But I'm pretty sure it will be a cool match. Nice. Ele falou que, cara, é a primeira vez que eles vão enfrentar um time chinês, né? Então, ele acha que vai ser um jogo bem complicado, um jogo bem difícil. Falo bem da Bilibili também. E aí, claro, tá na expectativa, né? A ansiedade de enfrentar um time chinês. Acho que pelo menos vai ser um jogo muito legal. Thank you so much, Chronicle. De volta com você, Mar, aí no Brasil. Obrigada, Tisha. É isso, cara. Vamos ter um jogo entre Bilibili e Feneri que será assim a primeira... Quem acertou isso no bolão? E quem acertou isso no bolão? Quem acertou tá milionário. Quem acertou isso no bolão? É impressionante. Eu não acertei isso no meu bolão, não. Pô, eu coloquei que a Bilibili ia sair, infelizmente, no campeonato sem nenhuma vitória, cara. Mas, assim, se Aliquid perder pra Laude, eu pelo menos vou acertar que Aliquid é decepção no campeonato. Hora de olho no chaveamento pra gente ver como é que ficou essa baguncinha desse grupo aqui. Tá aí, Feneri, que faz um 2x0 na Zeta. Consegue passar adiante. Bilibili aprontou pra cima da NID. Fecha também a série em 2x0 e aí vai ser o próximo confronto. Lá embaixo, disputa eliminatória. Quem vencer, segue adiante. Quem perder, volta pra casa mais cedo. Zeta contra a NID, confronto direto. É, a gente não imaginava, mas vai acontecer. E é assim, primeira vez que a equipe da Feneri vai pegar um time chinês, né? Pode ser que a China surpreenda. É, pode ser. Eu vejo essa agressividade também, eu vejo essa possibilidade, mas eu acho que contra a Feneri é difícil. Se for se classificar a Bilibili, vai ser contra a NRG, que eles já venceram no dia de hoje e podem vencer novamente. E até acredito que a NRG deva vencer justamente da Zeta e ativar mais cedo o bônus de chave inferior que a NRG sempre ativa nos campeonatos internacionais. Hashtag eu acredito. Duvido de mais nada. O negócio é o seguinte, daqui a pouco tem mais jogaço pra vocês, então a gente vai pra aquele rápido intervalo, não sai daí que a gente aponta. Big beijo!